Um jovem mecânico ganha uma caminhonete velha e descobre que dentro dela está um monstro com tentáculos capaz de transformar o veículo em uma máquina indestrutível e com upgrades poderosos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nodhead e hoje nós recapitularemos a história do filme Monster Trucks de 2016. Então preparem-se e é hora do Recap! Recap Em meio a uma área montanhosa, uma caminhonete segue em direção à base da empresa petrolífera TeraVex. De dentro do carro surge o Dr. Jim, que veio inspecionar o problema na escavação de um poço de petróleo. Junto a ele aparece Reese, o arrogante dono da companhia e que não está satisfeito com a demora do projeto. Ao chegarem na sala de comando, uma das cientistas informa que durante a escavação do poço foi encontrado um bolsão de água, onde pode existir um ecossistema inteiro. Apesar de ser alertado que a escavação pode destruir uma reserva aquática, Reese insiste para eles prosseguirem. A escavação é retomada e por meio de uma câmera acoplada na broca, todos na sala veem na tela uma criatura estranha passar pela água. Além disso, a pressão gerada pelo solo começa a aumentar rapidamente e o Dr. Jim ordena que a operação seja interrompida. Porém, já é tarde demais e todo o sistema de perfuração começa a implodir, espalhando água para todos os lados. Não fosse ruim o bastante, de dentro do enorme poço, saem três criaturas enormes, semelhantes a povos gigantes. Os trabalhadores ficam assustados ao verem esses seres desconhecidos. Mas logo a atenção de todos é direcionada para o poço, que explode devido ao excesso de pressão. Na manhã seguinte, depois que toda a confusão foi resolvida, Reese e o Dr. Jim pedem um relatório da situação ao chefe da segurança, Burke. Ele diz ter capturado dois povos gigantes, mas o terceiro conseguiu escapar. Reese ordena que ele o capture, pois não pode haver provas do que eles fizeram. Caso contrário, todo o projeto será interditado. Burke obedece e o Dr. Jim parte para analisar as criaturas marítimas, sem desconfiar que a terceira está escondida dentro da sua caminhonete. Perto dali, um aluno do ensino médio chamado Trippi retorna para casa em um ônibus colegial. Ele está insatisfeito com sua vida desde que o seu pai foi embora, e as coisas só pioram graças ao novo namorado de sua mãe, o xerife Ricky. Assim que o sujeito chega, Trippi logo pega sua bicicleta e vai embora dali. Pouco depois, o jovem chega em um ferro velho, onde trabalha destruindo e desmontando carros velhos para o Sr. Wethers. No fim do dia, o seu chefe traz mais um carro para Trippi, a caminhonete do Dr. Jim, que foi danificada com o incidente da TeraVex. Apesar dos danos no veículo, o motor está em ótimas condições, e o Sr. Wethers o dá de presente ao garoto, para que ele possa usá-lo na caminhonete que está montando. Quando chega a noite, Trippi vai até a oficina para consertar o motor, até que vê na TV uma matéria sobre o que aconteceu na TeraVex. Entre as testemunhas que prestam depoimento, está o pai de Trippi, Wade, que estava sumido por anos. O garoto fica surpreso ao ver o seu pai, mas antes que possa pensar a respeito, ele escuta um barulho do lado de fora da oficina. Ele sai para investigar o local, e para sua surpresa, encontra um carro com um tanque de combustível removido, misteriosamente. Apesar desse evento estranho, no dia seguinte, Trippi segue sua rotina para a escola. No caminho, ele encontra Meredith, uma garota que o ajuda nos estudos, e Sam, um aluno que deseja ser o seu amigo. No entanto, Trippi não dá muita atenção aos dois, mas Sam insiste que ele venha até a loja de carros do seu pai. Lá, os dois se deparam com uma multidão ao redor da loja, vendo as autoridades investigarem um roubo dos tanques de combustível dos veículos. Trippi relembra da mesma situação que ocorreu no Ferro Velho, porém ele deixa o assunto de lado, e retorna à oficina para trabalhar no motor. Finalmente, o garoto consegue consertá-lo, mas antes que possa fazer um teste, ele ouve mais um barulho vindo do lado de fora. Armado com uma chave inglesa, Trippi sai para checar o local, e encontra estranhos tentáculos se escondendo em uma pilha de tonéis de óleo. Sem pensar duas vezes, Trippi arremessa a chave inglesa para derrubar os tonéis. Só que por trás deles, surge uma enorme criatura, que parte para cima do garoto. O jovem corre desesperado de volta à oficina, mas quando ia fechar os portões, um dos tonéis é arremessado para dentro, e cai em um alçapão. O garoto também vai se esconder lá, no entanto, o monstro consegue atravessar as brechas do alçapão com seus tentáculos. Trippi se vê forçado a sair dali e deixa a criatura presa lá dentro. Em seguida, ele liga para as autoridades, e o xerife Rick aparece, junto aos seus colegas, fortemente armados. Os policiais abrem as portas do alçapão para investigar o que há lá dentro, porém o local está vazio. Trippi explica que havia um monstro ali dentro e percebe que a lata de óleo foi completamente sugada, porém Ricki acha que tudo foi uma brincadeira de mau gosto do enteado, e vai embora. Apesar disso, Trippi decide provar que a criatura é real, e na noite seguinte, ele monta uma armadilha para capturá-la. O garoto coloca vários tonéis de óleo embaixo do compactador de carros, e como ele esperava, o monstro aparece para pegá-los. No entanto, a criatura se mostra dócil, e até mesmo começa a beber o óleo do tonel, como se fosse uma mamadeira. Trippi fica surpreso com isso, e sem querer derruba o controle do compactador e o ativa. A criatura está prestes a ser esmagada pela máquina, e tenta usar os seus tentáculos para se proteger, mas nada adianta. Trippi então corre para ajudá-lo, agarra um dos tentáculos, e o puxa para fora dali, com toda a sua força. Felizmente, o garoto consegue salvar o monstro, porém ele aparenta estar enfraquecido, e Trippi lhe dá mais um pouco de óleo. Enquanto isso, na delegacia de Rick, Burke e o Dr. Jim vão buscar informações sobre as criaturas que fugiram pelo poço. Um dos policiais fala sobre o chamado falso, no ferro velho da cidade, e ao saber disso, Burke vai até lá investigar. De volta ao ferro velho, Trippi pretende levar o monstro até a delegacia, mas a criatura usa os seus tentáculos para se mover até a oficina, e se esconde lá dentro. O garoto corre para trazer o monstro de volta, só que logo em seguida, Burke aparece, e manda sua equipe inspecionar o lugar. Trippi suspeita que eles estão atrás do seu novo amigo, que felizmente se escondeu dentro da caminhonete. O problema é que a criatura começa a usar os seus tentáculos para empurrar o carro, e ir embora dali. Trippi tenta disfarçar para que Burke não perceba o que está acontecendo, e ajuda a empurrar a caminhonete em direção à saída. Com o caminho seguro, o garoto tenta parar o monstro, mas as coisas só pioram quando Meredith aparece no ferro velho, para ajudar Trippi nos estudos. Sem poder revelar o que está havendo, Trippi manda a garota entrar no carro, e tenta convencer o monstro a levá-los para longe dali discretamente. Porém o monstro acaba fazendo barulho, e chama a atenção de Burke, que manda seus homens irem atrás da caminhonete. Por causa disso, a criatura aumenta a velocidade e leva a caminhonete em direção à floresta, para despistar os seus perseguidores. O plano funciona, porém Meredith fica confusa com toda essa situação, e Trippi decide contar a verdade. Ele revela que dentro da sua caminhonete, existe essa enorme criatura cheia de tentáculos, e pede ajuda da garota para escondê-la em algum lugar. Mesmo assustada com tudo isso, ela os leva até a sua casa, e os esconde no estábulo do seu pai. Lá, Trippi pega as ferramentas emprestado para poder tirar o monstro da caminhonete, no entanto, ao longo da noite ele decide fazer algo diferente. Na manhã seguinte, Meredith vai ver como eles estão, e descobre que Trippi modificou a caminhonete, para deixar o monstro mais confortável. Além disso, ele lhe deu o nome de Crit, e que a criatura consegue controlar o veículo como se fosse um motor improvisado. Meredith fica impressionada, e o trio decide fazer um test-drive. A garota parte em disparada com seu cavalo, enquanto Trippi tenta acompanhá-la na caminhonete, com a ajuda de Crit. O teste é um sucesso, e Trippi resolve fazer mais melhorias no veículo. Além disso, a amizade dele com Crit se torna cada vez maior, porém Meredith acredita que o melhor a fazer é levar a criatura de volta ao seu lar. No entanto, o garoto deseja manter o seu amigo por perto, e decidir com ele para encontrar o seu pai. Meredith vai junto, e no meio do caminho, eles precisam parar no posto de gasolina para abastecer, ou melhor, alimentar Crit. Enquanto Trippi lhe dá um pouco de gasolina, uma caminhonete turbinada estaciona ao lado, pilotada por um jovem playboy. O garoto tira sarro da caminhonete surrada de Trippi, mas ele apenas ignora, e volta para dentro do carro. Porém, Crit começa a ficar inquieto, e parte em alta velocidade pela estrada. Trippi acredita que os componentes químicos da gasolina o deixaram agitado, e Crit bate em outros carros na estrada, e ainda passa por cima de vários deles, em uma loja perto dali. Depois dessa confusão, eles finalmente chegam no alojamento, onde Wade, o pai de Trippi, está morando. Surpresa em rever o filho, ele convida os dois jovens para sua casa, e conta que três criaturas, vindas de um bolsão de água, emergiram durante o incidente da TeraVex. Meredith e Trippi logo entendem de onde Crit veio, mas mantém essa informação em segredo. Durante a conversa, Wade recebe uma ligação, e vai atender fora da casa, com Trippi saindo logo depois para checar se Crit está bem. No entanto, ao sair da casa, ele encontra Burke, que soube da localização do garoto por causa de Wade. O chefe da segurança ordena a Trippi que entregue a caminhonete, mas o garoto tenta resistir. Só que Burke é mais forte e o rende, o que deixa Crit extremamente furioso. O monstro faz a caminhonete girar sem parar, afastando os homens de Burke, e levantando poeira para todo lado. Trippi e Meredith aproveitam a chance para entrar no carro, e foge em velocidade máxima. Mas antes, o garoto se vinga pelo que o seu pai fez, e passa com o carro por cima do seu alojamento. Nesse mesmo instante, o xerife Rick passa pelo local, e percebe que o seu enteado se meteu em outra encrenca. Ele acelera a viatura para ir atrás dele, enquanto Burke e seus capangas fazem o mesmo, e uma perseguição de carro se inicia no meio da cidade. Trippi e Crit trabalham juntos para desviar dos perigos na estrada, até que são rendidos por Burke em um beco estreito. Porém, o garoto ativa um mecanismo do carro, que faz Crit se espremer e atravessar o beco, enquanto Burke fica preso lá. O trio conseguiu escapar desse problema, mas o xerife Rick aparece logo depois. Ele persegue a caminhonete de Trippi até outro beco, mas não os encontra, pois Crit usa os seus tentáculos para se equilibrar pelas paredes e passar despercebido. A fuga continua, e Burke logo retorna para caçar o garoto e seu monstro de estimação. Só que a dupla ainda tem outra carta na manga, e Trippi ativa outro mecanismo que liberta os tentáculos de Crit para que ele possa escalar as paredes. Graças a isso, a caminhonete sobe até o telhado e começa a saltar de um prédio para o outro. Trippi acredita que despistou todos eles, mas ao voltar para a estrada, Burke e seus homens já estão na sua cola outra vez. Além deles, o xerife Rick volta à perseguição, e Trippi tenta fugir pelo caminho que leva aos trilhos, onde um trem passa nesse mesmo instante. O trem se aproxima cada vez mais e não há tempo para passar antes dele. Então o rapaz ativa outro mecanismo no volante, o que faz Crit saltar por cima dos vagões. Com essa manobra, o trio consegue deixar os seus perseguidores para trás, e segue com sua fuga. Eles vão até a cabana do pai de Meredith, e montam uma fogueira para passar a noite. Enquanto descansam, a jovem tenta confortar Trippi, que descobriu da pior maneira quem seu pai era de verdade. O garoto ainda está inconformado com tudo isso, e vai até o seu carro para ficar sozinho. No entanto, Crit também tenta animá-lo, e o leva na caminhonete até a beira da costa. Em seguida, ele salta para o mar, e começa a nadar com seus tentáculos, assim como fazia em seu antigo lar. Trippi corre por uma ponte para alcançar o amigo, e o vê em seu habitat natural, com seus tentáculos brilhando dentro da água. O garoto percebe que o verdadeiro lar de Crit não é na superfície, e promete que irá levá-lo de volta à sua casa. Longe dali, no laboratório da TeraVex, os dois outros seres da espécie de Crit foram capturados. O Dr. Jim começa a analisá-los, e descobre que eles não só se alimentam de óleo, como possuem inteligência compartilhada. Sendo capazes de dividir experiências, e até emoções entre si. O Dr. chama Reese para ver as suas descobertas, no entanto ele não se impressiona, e diz que pretende eliminá-los, junto com qualquer outra evidência. Isso deixa o Dr. Jim inconformado, pois aqueles são seres vivos e inteligentes, e merecem melhor tratamento, mas o seu chefe é inflexível em sua decisão. Enquanto o vilão vai embora, as duas criaturas começam a emitir sons do laboratório, que são captadas por Crit. Vendo que os seus amigos estão em perigo, no dia seguinte ele parte com a caminhonete pela estrada, até que encontra um caminhão com o nome da TeraVex. Reconhecendo a logomarca, Crit segue o caminhão para encontrar os outros de sua espécie. Nesse meio tempo, Tripp acorda, e não vê o seu amigo por perto. Felizmente ele deixou seu celular dentro da caminhonete, e Meredith consegue rastreá-lo com o aplicativo. Os dois seguem o rastreio e chegam até o laboratório da TeraVex, porém não encontram Crit por lá. Ambos invadem o local escondidos, e encontram os outros dois espécimes, presos em tanques. Pouco depois, Crit aparece e quebra as paredes para atravessar o local e salvá-los. Entretanto, isso ativa o alarme de segurança do laboratório, e segundos depois, Burke e seus homens surgem. Eles disparam dardos tranquilizantes contra Crit, e mesmo com Tripp tentando deter os guardas, seu amigo não resiste e cai desacordado. Com Crit preso, os dois jovens são levados até a presença de Reese, que os ameaça caso digam algo às autoridades. Após isso, ambos são levados por um guarda, mas Dr. Dean aparece e diz que irá conduzi-los até a saída. O guarda vai embora, e o Dr. diz que o despistou para ajudar Tripp e Meredith, pois não vai mais fazer o trabalho sujo da empresa. O grupo então planeja levar as criaturas de volta ao seu lar, mas para isso é preciso arrumar mais caminhonetes. Horas depois, o garoto vai até o Ferro Velho e pede ao Sr. Wethers para conseguir uma caminhonete, que está para ser recolhida. O seu chefe decide ajudá-lo, e mostra uma lista dos carros disponíveis, com um deles sendo a mesma caminhonete do Playboy que tirou o sarro de Tripp no posto. Sem pensar duas vezes, o garoto vai até lá, e leva a caminhonete do Playboy com o reboque. Agora Tripp só precisa de mais um veículo, e então ele lembra de Sam, e vai até a loja de carros do pai dele. Lá, o garoto empresta a caminhonete que o seu pai lhe deu de aniversário, mas com a condição de ajudar Tripp nos reparos. O jovem aceita, e os dois, junto com Meredith e o Sr. Wethers, começam a modificar os carros, para que possam abrigar os amigos de Crit. Depois de muito trabalho, as caminhonetes estão prontas e turbinadas para a missão de resgate. Junto a isso, no laboratório da Terra Vex, o Dr. Dean observa um dos caminhões sendo carregados com os tanques, onde as criaturas serão levadas. Em um momento de desatenção dos operários, o Dr. entra no caminhão, e segue viagem até a loja de carros. Chegando lá, ele descarrega os tanques, e com a ajuda de Tripp e seus amigos, Crit e os outros dois monstros são libertados. As três criaturas, enfim, se reúnem, e é revelado que eles são uma família, com Crit sendo o filhote do casal. Todos se emocionam com esse reencontro, mas não há tempo a perder, e eles precisam levá-los até o local onde a escavação foi feita. Então, com os monstros dentro das caminhonetes, Tripp, Meredith e o Dr. Dean os levam rumo ao seu lar. O trio viaja pelos campos para evitar a estrada, no entanto, Burke já soube da fuga, e descobre pelo rádio da polícia, onde as três caminhonetes estão. O vilão parte com sua equipe, e logo encontra o grupo em fuga. Seus homens começam a cercar as caminhonetes, e disparam tiros com dardos tranquilizantes, para deter as criaturas. Longe dali, o xerife Rick está com sua viatura no Lava Jato, mas ele é informado sobre a perseguição no campo, e se dirige até lá. Mal sabe ele que Tripp está no meio da confusão, que se intensifica quando os homens de Burke cercam a caminhonete do Dr. Dean. Para ajudá-lo, Meredith acelera o carro e empurra a caminhonete do Dr. para longe do perigo. O plano dá certo, mas agora é ela que está cercada pelos guardas. Só que a criatura em seu veículo, usa os tentáculos para capotar os carros ao seu redor. Dois dos perseguidores foram detidos, mas vários outros continuam na cola do grupo. Tripp decide levar a fuga para um terreno acidentado, e eles seguem pela estrada que leva a montanha. No entanto, isso não se mostra uma boa ideia, pois Burke fica bem na sua cola, e começa a empurrar a caminhonete de Tripp em direção ao despenhadeiro. A situação fica crítica quando o garoto é empurrado para fora do carro, sendo forçado a se segurar na porta da caminhonete. Burke decide tirar proveito disso, e se prepara para empurrar Tripp e Crit para fora da estrada. Mas antes que possa fazer isso, o xerife Rick aparece e coloca sua viatura no meio da colisão, salvando a vida do seu enteado. Graças a isso, a caminhonete de Tripp volta à estrada, e Crit pega o garoto com um de seus tentáculos. No entanto, Burke se recupera da colisão, e empurra a viatura de Rick até a ribanceira, mas Rick consegue descer por ela em segurança. A perseguição continua, e Tripp vê um caminhão da Terra Vex indo pelo mesmo caminho que ele. Dr. Jim informa que esse caminhão deve estar levando veneno para contaminar o ninho das criaturas e eliminá-las lá dentro. Para piorar, depois que o caminhão com o tanque passa por um desfiladeiro, um dos guardas incendeia a estrada, bloqueando o caminho de Tripp. Ele e seus amigos se veem encercados e as esperanças estão perdidas, porém Rick aparece novamente, desta vez pilotando um caminhão gigantesco. O xerife empurra o carro de Burke para longe, e esse ato heróico faz com que Tripp e seu padrasto se reconciliem. Porém, o enorme caminhão fica emperrado no desfiladeiro, e a passagem fica bloqueada. Tripp entra em contato pelo walkie-talkie, e pede a Rick que levante a carroceria do caminhão. Então, em uma manobra arriscada, o garoto junta a Meredith e o Dr. Jim, aceleram até alcançar o outro lado, e caem em segurança, graças a Crit e sua família. Após isso, o trio consegue alcançar o caminhão com o tanque, e Crit salta por cima dele, e o vira com seus tentáculos. Entretanto, o outro já havia chegado, e os operadores estão prestes a bombear o veneno no ninho das criaturas. Tripp avança para impedi-los, mas ele se distrai e é acertado por Burke, que bate na caminhonete com força, e deixa Crit desacordado. Rapidamente, o garoto puxa uma alavanca, que libera mais combustível para o seu amigo se alimentar, e com isso, Crit se recompõe e levanta a caminhonete. Por fim, Burke avança em direção à caminhonete de Tripp, mas Crit faz o mesmo, e os dois carros colidem, frente a frente. Ambos disputam forças entre si, mas Burke leva melhor, e começa a empurrá-los em direção ao enorme poço. Ao mesmo tempo, Mary Diff e o Dr. Jim chegam até as bombas, e tentam pará-las, mas já é tarde demais, e em segundos, eles vão despejar o veneno. Enquanto isso, a caminhonete continua a ser empurrada até o poço, mas Tripp ativa o mecanismo para libertar Crit, e ele ter uma chance de se salvar. No entanto, o monstro não pretende deixar o seu amigo para trás, e usa os seus tentáculos para arremessar o carro de Burke por cima do enorme buraco. O veículo do vilão é jogado em direção à bomba de veneno, que é destruída antes de ser lançada no poço. O lar de Crit está a salvo, mas o mesmo não pode ser dito de Burke, que fica preso no carro, enquanto litros de veneno são lançados dentro dele. Em seguida, Mary Diff corre ao encontro de Tripp, mas ela não chega a tempo de ajudá-lo, e a caminhonete cai no poço, em direção ao bolsão de água. O impacto deixa Tripp inconsciente, mas Crit se liberta da caminhonete, e leva o seu amigo até um local seguro. O jovem acorda e encontra o seu amigo, que está junto dos seus pais, e de vários outros de sua espécie. Com Crit a salvo, Tripp se despede do seu melhor amigo, que parte em segurança com sua família, rumo ao mar profundo. Minutos depois, Mary Diff e o Dr. Jim resgatam o garoto até a superfície, com a certeza de que salvaram o ecossistema inteiro. Dias se passam, e Reese é preso pelos crimes ambientais que cometeu em sua empresa, enquanto o Dr. Jim inicia um projeto para salvar animais em extinção. Quanto a Tripp, ele enfim equipa sua caminhonete com um motor potente, graças a ajuda do seu padrasto Ricky. Finalmente, ele e sua agora namorada Mary Diff se despedem de todos, e partem pela estrada, em busca de novos horizontes e aventuras. Mas como recordação da sua amizade com Crit, ele personaliza sua nova caminhonete, pintando na lataria a imagem do seu amigo de tentáculos. E é galera, mas e vocês o que acharam dessa história? O que fariam se tivessem um monstro com tentáculos em seu carro? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus